Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. E qual vai ser o nosso assunto de hoje? Ó, verbo. Na aula anterior, tinha falado sobre as pessoas do verbo. Tem as três pessoas do singular e tem as três pessoas do plural. Vocês lembram que é do singular? A primeira do singular é eu, a segunda é tu, a terceira é ele ou ela. Singular, plural. Primeira, nós, a segunda, vós, a terceira, eles ou elas. Só que, quando se trata esse verbo, trata também de quê? Ó, olha esse nome aqui, presente. Presente é o que está acontecendo hoje. Por exemplo, dia, hoje, foi passear. Ó, presente. Olha isso aqui. Passado. Passado, o que aconteceu? Ontem. Por exemplo, ontem choveu. Foi o quê? Passado. E este aqui, ó. Futuro. Futuro é o amanhã. O que é que vai acontecer? Amanhã. Por exemplo, ele pode falar. Amanhã eu irei estudar. Ó, é o que? O futuro. Então, vamos ler com o texto, três pessoas, ó. Presente, passado e futuro. Presente é o que está acontecendo hoje. Passado, ontem. E futuro é o amanhã. Só que fala também do modo dos verbos. Quem é a primeira pessoa do modo dos verbos? Olha esse nome aqui, ó. Indicativo. Quando fala assim, quer dizer o quê de indicativo? Quando indica uma ação. Ou seja, ó. Passarei o Natal com os meus familiares. É o que é o modo indicativo. E este modo aqui, vocês conhecem ele, ó. Subjuntivo. Quer dizer o quê? Indica um desejo. Se você não morasse longe, eu iria bastante à sua casa. Ó, um desejo. Este aqui, ó o nome dele. Imperativo. Indica o quê? Uma ordem. Por favor, Ana. Arrume o seu guarda-roupa. Te indica o quê? Uma ordem. Então, é o modo imperativo. Então, quem é o primeiro? Indicativo. Quem é o segundo? Subjuntivo. E quem é o terceiro? Imperativo. São os três modos do verbo. E se tia? Presta atenção aqui, ó. Obrigada, menina. Tia usou obrigada, porque menina é o quê? E feminina. Então, quando é que se usa obrigado? Para o sexo feminino. Obrigada é o quê? Para o sexo feminino. E obrigado é para o sexo o quê? Masculino. Obrigado, João. Ó, sexo masculino. Obrigada, Ana. Sexo feminino. E se tia fala essa aqui, ó. Ontem, ontem choveu bastante. Se tia falou que ontem choveu bastante, ou ontem visitarei a tua avó, ontem foi o quê? Passado. Preste atenção. Ontem foi o quê? Passado. Mas se tia falar aqui, ó. Amanhã irei ao banco pagar algumas contas. Amanhã o quê? Tia falou no início. Futuro. E se tia falar hoje? Hoje ela come pizza. Olha, hoje. Hoje é o quê? Presente. Então, já que vocês prestaram bem atenção, vamos fazer o quê? A nossa prática, tá certo? Tia vai fazer umas perguntas que vai deixar vocês pensarem e responder. Tia falou das três pessoas do singular. Pense aí quem são. Quem são as três pessoas do plural? Tia falou também de quê? Do modo, dos verbos, que são três. Pense aí. Tia falou também dos verbos, que ele trabalha o quê? No presente, no passado e no futuro. E olha agora essas perguntas que Tia vai fazer a vocês. Olha essa palavra aqui, ó. Lendo. Lendo. Será que essa palavra é o quê? É o infinitivo? É o indicativo? Ou é o gerúndio? Lendo. É o quê? É o gerúndio. Olha essa palavra aqui, ó. Feito. Será que é o quê? Ele é do particípio? Ele é do gerúndio ou é do imperativo? Ó. Feito. É o quê? Participio. Ó. Falando. Tem alguém falando. Então, se tem alguém falando, esse verbo é o quê? Gerúndio. Ó. Alguém vai abrir a porta. Então, estou falando do verbo o quê? Infinitivo. Olha essa palavra. Deitar. O menino quer deitar. Ó. A terminação. Então, o quê? Tia falou. Abrir. Deitar. Você sabe que ele terminou com R? Então, é o quê? Infinitivo. E esta, ó. Calado. 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 É o quê? Gerúndio. Não. É participativo. Não. É do verbo particípio. Tá certo? Então, agora vamos responder o quê? A nossa atividade. A nossa atividade está na página 122. Olha o número 1, como é fácil. Você vai ler a frase, vai colocar o nome hoje, que referente ao quê? Presente, amanhã, futuro e ontem, passado. Tá certo? E depois você vai dizer que tempo verbal está. Está no presente, passado ou futuro e se é no singular ou no plural. Tem a frase da letra A, tem a B e tem a C. E o 2 também é muito fácil. Você vai ler as frases e vai dizer que modo do verbo. Tá certo? Referente ao quê? A palavra destacada, a letra A. Estou no nome aí. Praticássemos. Será que modo do verbo é esse? Será que é o subjuntivo? Te explicou. Será que é imperativo? Ou será que é indicativo? A letra A, a letra B, C e D. O número 3, preste bem atenção a essa 3. Você só vai marcar a alternativa em que todos os verbos estão no pretérito imperfeito. Preste atenção. Já o número 4, você vai usar o quê? O número 1 para infinitivo, número 2 para gerúndio e número 3 para participio. Então, calado, qual vai ser o número? Deitar, falando, abrir, feito e lendo. Já o número 5, você vai identificar o tempo e o modo dos verbos em destaque. Se tia fala, tomara que ela consiga a tão esperada promoção. Que tempo de verbo é esse? A letra B. Estava muito enganada em relação ao caráter do marido. Vocês perceberam que a palavra estava, ela está o quê? Em negrito, ela está destacada, tá certo? E a página 123? Tem aí apenas uma questão. Que diz o quê? Observe a cena e diga se a palavra utilizada para agradecer esta empregada está corretamente ou não. Justifique. Olha o que foi que ela disse. Filha, fiz o bife. Quem está falando é quem? Mamãe. Filha, fiz o bife. Que você adora. E acrescentei uma salada deliciosa. O que acha? Esta frase, ela está usando o quê? Obrigado ou obrigada. Você vai dizer e vai justificar. Tchau.